Vamos juntos, porque aqui a informação não para e a gente começa, é claro, a edição de hoje do nosso Balanço, falando sobre um caso que chamou muito a atenção. Você lembra daquela idosa que morreu durante um incêndio em um apartamento em Águas Claras? O filho dela é investigado por abandono de incapaz e ele foi preso na noite dessa sexta-feira pela Polícia Civil. Repórter Paloma Carvalho tem os detalhes, você acompanha agora. A Polícia Civil prendeu o ex-médico Lauro Esteban Vascurvo, de 64 anos. Ele é filho de Zelial Vascurvo, de 94 anos, que morreu após um incêndio em um apartamento em Águas Claras, no dia 31 de maio deste ano. As chamas atingiram o segundo andar e, como a idosa estava acamada há anos, não resistiu aos ferimentos. A prisão temporária contra Lauro foi decretada por um período inicial de 30 dias. De acordo com a Polícia Civil, as investigações seguem em sigilo. O homem já tinha sido preso em flagrante no ano passado por abandonar Zelie no Hospital Militar de Brasília. Lauro se recusou a buscar a própria mãe depois de 30 dias que ela teve alta, mas ele foi solto em audiência de custódia. Lauro já teve o registro profissional cassado pelo Conselho Regional de Medicina do DF em 2021, depois de ter sido condenado pela Justiça por abuso sexual de duas pacientes. Olha, a Polícia Civil, então, fez uma investigação muito precisa, muito rápida, e chegou à prisão desse ex-médico, né, o Lauro Vaz Curvo, Lauro Estevão Vaz Curvo. Ele que é suspeito, então, de abandono de incapaz. Já que a mãe dele, a dona Zelie, 94 anos, acamada, estava sozinha dentro do apartamento, gente. Durante o Balanço Geral, a gente acompanhou ao vivo todo o drama dos vizinhos, moradores, vendo o incêndio, a rede social não parava de surgir imagens desse incêndio que atingiu esse condomínio em Águas Claras. E agora a polícia investiga se esse filho deixou a mãe de propósito, abandonou a mãe dentro do apartamento, e infelizmente esse incêndio causou a morte dela. Há também a suspeita que ele possa ter modificado a cena do crime, quatro dias depois, subido no apartamento, ou seja, tem muita ainda coisa pra ser descoberta nessa história, um quebra-cabeça que precisa ser montado, encaixado, e triste, triste imaginar que esse homem fez isso com a própria mãe. Esse cidadão fez isso com a própria mãe. A gente vai acompanhar ao longo da programação, parabéns à polícia, que chegou à prisão dele, um cara que sequer foi ao prédio no dia que a mãe morreu, durante esse incêndio, 31 de maio, lá em Águas Claras. A gente vai acompanhar ao longo da semana, ao longo da programação, e qualquer novidade a gente vem trazendo pra vocês aqui, no nosso Balanço Geral, uma tragédia, e agora a polícia chega à prisão do filho da dona Zeri, tomara que a gente possa ter novidades em breve pra trazer pra vocês, tá bom?